Informalidade na economia angolana pode ser mais acentuada em 2021. Deputados desconhecem pedido do presidente para aprovação do estado de emergência. Pogba pode ser vendido a preço mais baixo do que custou ao Manchester United. Tudo para ver já a seguir. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Olá, boa tarde. Bem-vindo à síntese informativa. Já para o desenvolvimento, a informalidade na economia angolana pode ser mais acentuada em 2021, dado que o governo optou por retirar no OGE para o próximo ano o investimento que vinha dando a política de reconversão da economia. Ao que parece, face aos dados disponíveis, o governo, então liderado por José Eduardo dos Santos, dava maior importância à reconversão da economia em relação ao atual executivo, tendo em conta o montante que eram atribuídos à rubrica de reconversão da economia nos orçamentos geral do estado passado. O objetivo do programa de reconversão da economia é a criação de projetos que visam diminuir o número de vendedores ilegais com a distribuição de pequenos créditos e a consequente formalização do negócio. Os programas BOE, Angola Invest e outros foram criados nestas perspectivas, mas desde a extensão de João Lourenço ao poder, registrou-se uma queda significativa na aposta da reconversão da economia. O OGE 2017, por exemplo, elaborado no governo anterior, previa 3.945 milhões de quanzas para a reconversão. No OGE 2018, elaborado pela equipa econômica de João Lourenço, atribuiu-se a referida rubrica 3.929 milhões de quanzas, representando uma pequena diferença, mas o OGE de 2019 representou um recuo no combate à economia informal, 95% em comparação ao OGE de 2018, dado que foram atribuídos apenas 1.179,4 milhões. Em 2020, o multante não ultrapassou os 3 milhões de quanzas. Em face à pouca aposta na reconversão da economia e à postura agressiva nos agentes da fiscalização, o presidente fundador da Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes, José Ambrosio Caçoma, acredita que os próximos dias serão violentos. Acredito que vamos ter dias muito violentos, porque é preciso o senhor jornalista ver que há 10 anos atrás, uma zungueira quando é resultado seu negócio, o país não estava numa crise profunda, sabe perceber? Agora, estamos numa crise profunda, é que quem tem 2.000 quanzas, é o único 2.000 quanzas para sobreviver. E não vai admitir que um fiscal venha e lhe receba o que é dela e ela fica com a família, quer dizer, a fome. Então, vamos ter vendedores ambulantes mais revoltados, mais, digo assim, reperde, do que nos tempos anteriores. Se não se percavermos, isso pode instigar uma revolta. Nos próximos dias, os vendedores ambulantes poderão, pronto, ter hábitos menos bons, porque estamos numa crise, de facto, muito assustadora no país. Neste momento, o próprio Estado perdeu significativamente a capacidade financeira. Está, neste momento, presente mais cortes de benefício, nós estamos a acompanhar. Os subsídios dos deputados de Itali, parece que mexeu-se até aí. Então, na medida que ele vai perdendo essa capacidade financeira, já a venda ambulante, como nunca, os vendedores ambulantes nunca beneficiaram nenhum apoio do Estado anglano, naturalmente será difícil para nós e seria bom que a própria venda informal fosse assegurada com um regulamento, com uma regra que deveria definir como é que as senhoras poderes poderiam virar-se na vida para não roubarem, para não cometer outros tipos de delitos. Infelizmente, está-se a combater alguém que está à procura de sobrevivência. Aí ainda está o erro. Era o presidente fundador da Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes. Já o economista e fiscalista Augusto Fernandes manifesta-se a favor da retirada de programas de reconversão da economia do OGE, dado que, na sua perspectiva, nada trouxe de benefício para o país, mas apela que faça a eliminação do programa, o governo devia facilitar a formalização dos negócios reduzido à burocracia. No fundo, o que nós temos é aquela questão que muitos dizem, não é? Às vezes temos que saber recuar, porque quando se aposta tanto num programa e se vai apostando todos os anos no mesmo programa e esse programa não dá frutos, calhar é melhor correr o programa, porque alguma coisa não anda certa. Nós andamos, calhar desde 1975, a tentar formalizar muita coisa, mas o hiato que vamos tendo todos os anos é o aumento do mercado informal. No final das contas, nós continuamos a existir com uma burocracia muito elevada. O grande problema de informalidade tem muito que ver com burocracias, porque se nós continuarmos com o mesmo nível de burocracia que temos, vamos sempre estar a falar a mesma coisa, a criar boés, a criar muitos regulamentos, mas que não vão funcionar. O que nós temos que fazer é diminuir a regularização. É diminuir a regularização, é diminuir aquele leque de documentos que um empresário tem que ter para se considerar formal. Aqui é uma questão psicológica, considerar formal. Porque a atividade econômica, ela existe, está aí. O compra e vende está aí, todo mundo consegue ver. Agora, comprar numa loja ou comprar no miúdo da Zunga, aí está a diferença. Nós vamos dizer que o miúdo da Zunga é informal e que a loja é informal. Mas, no entanto, se calhar, podíamos ir visitar outras lojas como a Índia e ver, se calhar, o que a Índia considera aquelas pessoas que vendem na rua. São tributadas ou não são tributadas? Eu penso que, ou a mão da fronteira de formalidade e informalidade, devia ser do ponto de vista de tributação e não do ponto de vista legal. No fundo, o que nós temos é aquela questão que muitos diz, não é? Às vezes temos que saber recuar. Porque quando se aposta tanto num programa, e se vai apostando todos os anos num programa, e esse programa não dá frutos, calhar é melhor correr o programa, porque alguma coisa não anda certa. Nós andamos, calhar, desde 1935, a tentar formalizar muita coisa, mas o hiato que vamos ter... Economista e fiscalista Augusto Fernandes, este é um assunto que terá maior desenvolvimento no portal da Camunda News. Circulam informações segundo as quais a Presidência da República remeteu à Assembleia Nacional uma proposta para aprovação de estado de emergência para os dias 9 e 23 de novembro deste ano. Para alguns observadores, é de se esperar que o Presidente da República sugira à Assembleia Nacional a aprovação de um estado de emergência visando anular a realização da manifestação marcada para o próximo dia 11 deste mês para evitar-se complicações de legalidades como se registram no âmbito da manifestação do dia... Ou seja, como se registraram no âmbito da manifestação do dia 24 de outubro. Entretanto, a informação sobre o pedido formal do Presidente da República, a Assembleia Nacional ainda não passa de mera especulação, dado que não houve até o momento uma confirmação oficial. A Camunda News contactou uma série de deputados, mas nenhum tem informações sobre o alegado facto. Ao que se sabe, os líderes das diferentes bancadas parlamentares tiveram uma reunião na manhã de hoje, mas não foram abordadas questões relacionadas com um possível estado de emergência para os próximos dias. Disporto na síntese O médio francês Paul Pogba pode ser vendido nos próximos dias a preço de 40% abaixo do que custou ao Manchester United. Tudo porque os responsáveis do grupo perderam definitivamente a paciência com o jogador, notícia, website, Calcio Mercato. A cumprir a quinta época nos Red Delves, o médio de 27 anos de idade está de acordo com a publicação longe de justificar o investimento feito no verão de 2016, quando o clube passou mais de 100 milhões de euros a Juventus pela sua contratação. Desde a época passada, o seu rendimento caiu a pique e nem sempre é titular pelo que os responsáveis do clube estão prontos para aceitar propostas pelo jogador. E citando fontes próxima, do empresário do Internacional francês, Mino Raiola, o Calcio Mercato garante que Pogba estará disponível por 60 milhões de euros. Está assim concluída a síntese informativa a esta hora. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal de informação da Camunda News. Da nossa parte, é sempre um prazer mantê-lo informado. Até lá. Camunda News Informação atualizada e cidadania. Então, vamos lá. Inscreva-se Tchau. Pou for a próxima? Tchau.